Olá pessoal, meu nome é Rebeca Custódio e hoje eu vou falar sobre o Magnify. O Magnify é um banco de dados de submissão, análise e pesquisa de dados associados a microbiomes. Esses dados podem ser metagenômicos, metatranscriptômicos ou aplicões ou até mesmo a junção desses tipos de dados. Ele é um banco de dados primário, foi criado pelo Instituto de Bioinformática Europeu e é apoiado principalmente pelo Laboratório de Biologia Molecular Europeu, entre outras organizações. Então aqui há duas formas de você fazer a sua pesquisa. Você pode pesquisar pelo conjunto de dados públicos, que é fornecido pelo próprio Magnify, ou você pode solicitar uma análise dos seus próprios dados. No conjunto de dados públicos, você pode pesquisar pelo nome, bioma ou palavras-chave do seu interesse, você pode pesquisar pelo tipo de dados, aqueles que eu falei que eles aceitam, metagenômicos, seja, p.com, tether, pelo fluxo de dados também, ou pelo bioma selecionado. Então eu vou clicar aqui para vocês verem como funciona. Cliquei no bioma humano e ele vai dar uma lista de estudos com as amostras que foram enviadas, que eles têm armazenadas no seu banco. E aí você pode clicar no estudo que você tem interesse ou você pode ainda filtrar um pouco a pesquisa de acordo com o que você quer pesquisar. Por exemplo, se eu apertar aqui o sistema digestivo, vamos ver esse aqui. E aí você vem e clica em estudo, clicar nesse aqui. E ele vai te dar uma classificação, uma descrição do estudo, vai te dar um resumo da análise e embaixo, você abaixando a tela, você vai ter todas as análises feitas, as amostras, o bioma, a descrição e aqui a numeração. Você pode clicar em cima e vai te dar a descrição novamente e os detalhes do experimento. E aqui temos as abas de resultados. Então, o primeiro resultado que eles dão aqui é o controle de qualidade, que ele muda todo o controle de qualidade da amostra, seguido aqui pela análise taxonômica. E também eles dão a opção de você fazer o download desses resultados. Gente, eu abri aqui outra análise para vocês verem outros resultados que eles também fornecem. Além do controle de qualidade da análise taxonômica, eles também fazem a análise funcional. E dentro desses resultados também a gente tem outras abas, tá, que não tem uma, são alguns resultados bem completos. Fazem também a análise de acordo com a via, o sistema. E tem também esse cálter envio, que é para quando você manda o conjunto de dados para ele. Voltando aqui para a página inicial, para a gente ver como que é feito a solicitação da análise dos seus próprios dados. Para você conseguir fazer essa análise, você precisa fazer um cadastro. Vou clicar aqui. E aí você vai no sign up. E você vai ser redirecionado para a página do ENA, que é o European Nucleotide Ative. Ele vai ter um formulário, onde você vai colocar seu nome, seu laboratório, o endereço, país, etc. Você vai preencher esse formulário e vai criar o seu cadastro. Assim que você conseguir fazer o seu cadastro, você pode enviar os dados para eles. E aí eles vão poder fazer a análise e você vai ter a resposta. Uma coisa interessante é que você pode solicitar que seus dados sejam publicados ou não. Se você não quiser que seus dados sejam divulgados, por ser uma pesquisa privada ou por ser uma pré-publicação, você pode pedir, não obrigatório, você publicar os seus próprios dados. Mas se você quiser também adicionar os seus dados no banco de dados deles, você pode permitir essa utilização. Bom, gente, a princípio é isso. O Magnify é muito completo. Tem diversas áreas aqui que vocês podem explorar. Inclusive, eles também dão um treinamento gratuito para quem quiser, tiver interesse em utilizar essa plataforma. Eles dão um treinamento gratuito aqui pelo site. É só você clicar aqui na aba do Help e abaixar um pouquinho. E eles dão todo o tutorial de como navegar pelo site. Obrigada por assistirem. Muito obrigado! Até a próxima! Obrigado.